Sandro Rezende, o professor da pisadinha Olha a pisadinha na área Se liga aí, se liga aí, se liga aí Olha o gigado Carro de playboy tem que ter vidro fumê Tem que ter som de primeira, tem que tocar DVD Carro de playboy tem que ser carrão da moda Tem que ser caminhonete com tração nas quatro rodas Carro de playboy, seja diesel ou gasolina Tem que ter banco de couro pra mulher gozar em cima Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Alô, Ricardo! Se liga aí na pisadinha Simbora, garoto! Deixa comigo! Carro de playboy tem que ter vidro fumê Tem que ter som de primeira, tem que tocar DVD Carro de playboy tem que ser carrão da moda Tem que ser caminhonete com tração nas quatro rodas Carro de playboy, seja diesel ou gasolina Tem que ter banco de couro pra mulher gozar em cima Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Gozar, 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 a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Gozar, gozar, a vida dela Se for pra gozar a vida, eu vou querer gozar com ela Vamos beber e dançar aí galera Vamos beber, vamos dançar Vamos beber, cair e levantar Vamos beber, vamos dançar Vamos beber, cair e levantar Alô DJ Malboy Esse é moral, esse é moral Olha o professor da pisadinha, o professor da pisadinha Eu tô bebendo tudo, tô botando pra moer Além de dançar, também gosto de beber Eu tô bebendo tudo, eu tô botando pra moer Além de dançar, eu também gosto de beber Se tem mulher bonita, cachaça e muito fogão Aí eu caio dentro, bebo mesmo, é sem dó Bebo duas, bebo três E se brincar, nós bebe tudo outra vez Vamos beber, vamos dançar Vamos beber, cair e levantar Vamos beber, vamos dançar Vamos beber, vamos beber, cair e levantar Vamos beber, vamos pombar Vamos pombar, vamos beber, cair e levantar Vamos beber, cair e levantar Eu tô bebendo tudo, tô botando pra moer Além de dançar, eu também gosto de beber Além de dançar, eu também gosto de beber Além de dançar, também gosto de beber Além de dançar, eu também gosto de beber Se tem mulher bonita, cachaça e muito fogão Aí eu caio dentro, bebo mesmo, é sem dó Bebo duas, bebo três, e se brincar não bebe tudo outra vez Vamos beber, vamos dançar, vamos beber Cair e levantar, vamos beber Vamos bombar, vamos beber Cair e levantar É o swing moral de mais do professor da pisadinha, homem Ui! Ô, paixão! Vamos se apaixonar aí, galera! Capricha na sanfona! Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim? Paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri tanto por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Não era pra você se apaixonar, era só pra gente ficar Eu te avisei, meu bem, eu te avisei Você sabia que eu era assim? Eu era assim, paixão de uma noite que logo tem fim Eu te falei, meu bem, eu te falei Não vai ser tão fácil assim Você me dê nas mãos Logo você que era acostumada a brincar com outro coração Não venha me perguntar qual a melhor saída Eu sofri tanto por amor, agora eu vou curtir a vida Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Chora, me liga e implora Meu beijo de novo Me pede socorro Quem sabe eu vou te salvar Chora, me liga e implora Pelo meu amor Pede por favor Quem sabe um dia eu volto a te procurar Sandro Rezende O professor da pisadinha Eu vou contar pra vocês A história da Mariazinha Ei, Mariazinha poderosa Vai no swing, ei! Mariazinha era muito encabulada Queria saber de nada Vivia de mau humor Até que um dia ela ganhou na loteria Deixou de ser arredia Sua vida melhorou Mariazinha comprou um carro importado Uma fazenda de gado E o celular da Motorola E a macharada que dela fazia graça Hoje só fazem pirraça Mas Maria não dá bola Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Mariazinha passou tinta no cabelo Comprou roupa, passou cheiro e foi no shopping passear Mariazinha que andava de carona Hoje anda metidona no Mercedes passear Mariazinha fez escova progressiva e anda suando a camisa Não acerta a academia Tem perna grossa e tem barriga de tanquinho Tem bumbum empinadinho Que delícia de Maria Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo fala que Maria tá podendo Olha o carro dela Maria tá podendo Quer andar se rebolando Essa menina tá podendo Turbinou com silicone Todo mundo tá sabendo Todo mundo sabe que Maria tá podendo Você tem um sorriso mais lindo É a pessoa mais bela que eu já conheci Você tem pele de maçã, gosto de hortelã E o perfume das rosas do jardim Só você tem mistérios e encantos Tem feitiço e magia Você é tudo pra mim Vem aqui você me quer só com um amigo E foi você mesma quem quis assim Eu posso ser o teu melhor amigo para conversar O teu ombro amigo se quiser chorar Eu posso estar sempre aqui com você Eu posso ser o teu melhor amigo se você deixar Tudo que quiser comigo pode contar Mas me deixa apenas ser seu melhor amigo Pena que você me quer só com um amigo E foi você mesma quem quis assim Eu posso ser o teu melhor amigo para conversar O teu ombro amigo se quiser chorar Eu posso estar sempre aqui com você Eu posso ser o teu melhor amigo se você deixar Tudo que quiser comigo pode contar Mas me deixa apenas ser seu melhor amigo 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 Eu quero ver você dançar Eu quero ver você dançar Essa nova onda é muito fácil de aprender Rebola gostoso e mexe mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende o professor da pisadinha Mas essa nova onda é muito fácil de aprender Rebola gostoso e mexe mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende, o professor da pisadinha É um, é dois, passinho pra trás Dança coladinho que a gatinha pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se errar ou passa a gente tenta outra vez É um, é dois, passinho pra trás Dança coladinho que a gatinha pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se errar ou passa a gente tenta outra vez Olha o xingado do menino, aí Olha o swing, aí Chegou a pisadinha, eu quero ver você dançar Sandro Rezende, é quem vai te ensinar Chegou a pisadinha, eu quero ver você dançar Sandro Rezende, é quem vai te ensinar Essa nova onda é muito fácil de aprender Rebola gostoso e mexe, mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende, o professor da pisadinha Mas essa nova onda é muito fácil de aprender Rebola gostoso e mexe, mexe pra valer Joga a mão pra cima e vai mexendo a bundinha Com Sandro Rezende, o professor da pisadinha É um, é dois, passinho pra trás Dança coladinho que a gatinha pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se errar o passo a gente tenta outra vez É um, é dois, passinho pra trás Dança coladinho que a gatinha pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se errar o passo a gente tenta outra vez É um, é dois, passinho pra trás Dança coladinho que a gatinha pede mais É dois, é três, quatro, cinco, seis Se errar o passo a gente tenta outra vez E tem mais sucesso aí O tic-tac do meu coração Nesse gala-gala, nesse vai e vem A gente vai ralando a noite inteira Nesse chameguinho pode ver que tem É um pega-pega, um tal de ponha-mão Eu no meu cantinho também chego lá Um escurinho no meio do salão A gente vai galando e não tem pressa pra parar E vai mexendo, vai mexendo devagar Devagarinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha, rebolando até no chão Vai, vai quebrando, mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha, rebolando até no chão E vai mexendo, mexendo devagar Devagarinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Mexendo a barriguinha, rebolando até no chão Vai, vai, quebrando, descendo a cinturinha, descendo a barriquinha Recolando até no chão Falei, compa, aquela bichinha, olha o chingado, olha o swing Ui! Vamos acudir! No tic-tac do meu coração, esse gala-galo, nesse vai e vem A gente vai galando a noite inteira, esse chameguinho pode ver que tem É um pega-pega, um tal de ponha-mão, eu no meu cantinho também chego lá Com o escurinho no meio do salão, a gente vai galando e não tem pressa pra parar E vai mexendo, vai mexendo devagar, devagarinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha, mexendo a barriquinha Rebolando até no chão Vai, vai, quebrando, mexendo a cinturinha Rebolando até no chão E vai mexendo, mexendo devagar, devagarinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Rebolando até no chão Vai, vai, quebrando, mexendo a cinturinha Rebolando até no chão E vai mexendo, mexendo devagar, devagarinho vai descendo até o chão E vai quebrando, vai mexendo a cinturinha Rebolando até no chão Vai, vai, quebrando, mexendo a cinturinha Rebolando até no chão Eu morei numa cidade com o nome Periquito Não sei onde arranjaram esse nome esquisito Era dia de festa, era noite de São João A galera animada começou a confusão Naquela briga eu fui o mais valentão E fui logo dizendo preste muita atenção Com minha comadre ninguém mexe não Aqui no Periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta Pode ter certeza que já faleceu Com minha comadre ninguém mexe não Aqui no Periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta Pode ter certeza que já faleceu Eu morei numa cidade com o nome Periquito Não sei onde arranjaram esse nome esquisito Era dia de festa, era noite de São João A galera animada começou a confusão Naquela briga eu fui o mais valentão E fui logo dizendo preste muita atenção Com minha comadre ninguém mexe não Aqui no Periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta Pode ter certeza que já faleceu Com minha comadre ninguém mexe não Aqui no Periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta Pode ter certeza que já faleceu Com minha comadre ninguém mexe não Aqui no Periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta Pode ter certeza que já faleceu Com minha comadre ninguém mexe não, aqui no periquito quem mandar sou eu Se mexer com ela a coisa não presta, pode ter certeza que já apareceu Alô São Paulo, é a nova onda na área, olha o swing aí Se liga do swing, é a nova onda, assim ó Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Eu fico tão triste andando sozinho querendo te ver Existe uma chama chamando você no meu coração Venha comigo, amor, não demora, não diga não Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Te amo demais, adoro você Te amo demais, adoro você Eu fico tão triste andando sozinho querendo te ver Existe uma chama chamando você no meu coração Venha comigo, vem comigo, amor, não diga não Venha comigo, amor, não demora, não diga não Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Te amo demais, adoro você Te amo demais, amor, não vou te perder Sandro Oquecente, o professor da pisadinha Não tem picape nem fusquinhão, agora é Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Sem picape nem fusquinhão, agora é Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Eu pego as gatinhas e boto pra mexer Ao som da Hilux, é assim que eu quero ver Encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Mas encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Eu pego as gatinhas e boto pra mexer Ao som da Hilux, é assim que eu quero ver Encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Mas encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha É o swing, é a nova pisadinha Ao vivo pra você Rolgingado, menina Não tem picape nem fusquinha, onda agora é Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Sem picape nem fusquinha, onda agora é Hilux Cheia de mulher, fazendo zoeira Carrão estribado, tração nas quatro rodas Quando liga o som, levanta a poeira Eu pego as gatinhas e boto pra mexer Ao som da Hilux, é assim que eu quero ver Encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Mas encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Eu pego as gatinhas e boto pra mexer Ao som da Hilux, é assim que eu quero ver Coçando resende, vai dançando a pisadinha Encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Eu pego as gatinhas e boto pra mexer Ao som da Hilux, é assim que eu quero ver Encaixa, rebola, empina a bundinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha Coçando resende, vai dançando a pisadinha É mais um som, é um suíno da pisadinha Falou meu amigo Zezinho Bezerra Sandro resende, o professor da pisadinha Alô Brasil, é Sandro resende Ao vivo É saudade Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso eu peço que me escreva Uma carta por favor Meu coração está pedindo Volte logo meu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Pra você eu entreguei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Pra você eu entreguei Por isso eu peço que me escreva Uma carta por favor Teu coração está pedindo Volte logo teu amor Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Oh, 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 yei, yei Sem você não viverei Todo o amor desse mundo Oh, 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 pra você eu entreguei Sandro Resende O professor da pisadinha Falou meu amigo Chico Cachaça não é água não, velho Se liga, se liga aí Olha aí o risco da faca na área Comigo assim, ó Pede bar em bar Pede mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Tomando cerveja Pede bar em bar Pede mesa em mesa Bebendo cachaça Tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim Foi no risco da faca que eu te conheci Foi no risco da faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí É de bar em bar, é de mesa em mesa Bebendo cachaça e tomando cerveja É de bar em bar, é de mesa em mesa Bebendo cachaça e tomando cerveja Foi assim que eu te conheci Foi assim Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Mas foi no risco a faca que eu te conheci Dançando, enchendo a cara Fazendo barra, tô nem aí Sandro Rezende, o professor da pisadinha Olha a pisadinha, ei Ei, ei galera É o professor da pisadinha na área Eu não aceito que vocês andam dizendo Que homem pequeno é tamburete de forró Que só é bom pra tirar carga de jumento Se vai na festa só fica dançando só Eu sou um homem de pequena estatura Mas sou gigante no que diz respeito a ela A mulher pode ter dois metros de altura Mas numa cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela Mas é no tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela Eu sou pequeno mas sou um homem completo Tem grandalhão que não faz o que eu faço Enquanto ele beija a moça na cabeça Eu já beijei e foi do pescoço pra baixo E é por isso e por aquilo que eu digo Que sou de tempo não sou feito nas canelas A mulher pode ter dois metros de altura Mas numa cama eu fico é no tamanho dela No tamanho dela Ela deitada na cama eu fico é no tamanho dela Ela deitada na cama e fica no tamanho dela Uh, baby, por favor, não vá, não me faça sofrer de amor Baby, 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 deixa eu te mostrar Que eu só quero amar você Eu fico tão só, sem você, sem amor, sem carinho Na solidão, como eu te amei E o meu coração já chorou, já sofreu de amor Mas foi tudo em vão por você Eu sei que eu me apaixonei Uh, baby, por favor, não vá, não me faça sofrer de amor Uh, baby, 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 deixa eu te mostrar Que eu só quero amar você Eu fico tão só, sem você, sem amor, sem carinho Na solidão, como eu te amei E o meu coração já chorou, já sofreu de amor Mas foi tudo em vão por você Eu sei que eu me apaixonei Uh, baby, por favor, não vá, não me faça sofrer de amor Uh, baby, por favor, não vá, não me faça sofrer de amor Uh, baby, baby, por favor, não vá, não me faça sofrer de amor Baby, 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 deixa eu te mostrar Eu só quero amar você Eu só quero amar você Vou mandar a solidão pra outro lugar O teu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Meu bem, se arrume, vista aquela roupa que hoje vamos sair Quero passear com você, conversar Te leva pra algum lugar pra gente namorar Tô com saudades de tudo que a gente fez Passo aí dentro das seis Vamos pro vasinho ou pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é nosso, tô com o fim É e nem é Vou pra onde você quiser e depois Nós vamos fazer amor Debaixo de um cobertor Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vamos pro vasinho ou pra um outro lugar qualquer Hoje a noite é Hoje a noite é nosso, tô com o fim Tua mão na minha mão Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Vou olhar o meu olhar Tua mão na minha mão Já não há mais solidão Vou mandar a solidão pra outro lugar Teu olhar no meu olhar, tua mão na minha mão Já não há mais solidão Sandro Rezende, o professor da pisadinha É Sandro Rezende, ao vivo! A palavra é amor, jogadas ao vento A sua imagem, não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento Eu só queria dizer pra você, que eu te amo e não vejo saída O nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Esse voto é correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Eu quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Eu só queria dizer pra você, que eu te amo e não vejo saída O nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Esse voto é correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Eu quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Palavras de amor Jogadas ao vento, jogadas ao vento A sua imagem, não sai do meu pensamento Ninguém me tira essa dor, nem as marcas do tempo O que me falta é coragem pra dizer a verdade, enfrentar o momento Eu só queria dizer pra você, que eu te amo e não vejo saída O nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Esse voto é correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Eu quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Eu só queria dizer pra você, que eu te amo e não vejo saída O nosso caso é marcado, nosso amor é jurado, você é minha vida Esse voto é correndo pra mim, sem você eu não durmo direito Eu quero estar ao seu lado e ouvir de você, te amo de qualquer jeito Sandro Rezende, o professor da pisadinha Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, mais que pensei, mais que esperava, baby Tô feliz, agora acaba, não, não vá, embora não Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, mais que pensei, mais que esperava, baby Tô feliz, agora acaba, não, não vá, embora não Você é algo assim, é tudo pra mim, é como eu sonhava, baby Você é mais do que sei, mais que pensei, mais que esperava, baby Você é mais do que esperar, baby Tô feliz agora Uh, baby, por favor Não vá, não me faça sofrer de amor Baby, 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 deixa eu te mostrar Que eu só quero amar você Eu fico tão só, sem você, sem amor, sem carinho Na solidão, como eu te amei E o meu coração já chorou, já sofreu de amor Mas tudo em vão por você Eu sei que eu me apaixonei Uh, baby, por favor Não vá, não me faça sofrer de amor Uh, baby, 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 deixa eu te mostrar Que eu só quero amar você Eu fico tão só, sem você, sem amor, sem carinho Na solidão, como eu te amei E o meu coração já chorou, já sofreu de amor Mas foi tudo em vão por você Eu sei que eu me apaixonei Uh, baby, por favor Não vá, não me faça sofrer de amor Uh, baby, 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 deixa eu te mostrar Eu só quero amar você Que eu só quero amar você Eu só quero amar você Só você Sem direção Meu coração Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Viva esquecido É dia sem sol Noite sem luar Perido Não posso mais Machucar demais Ver se desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito E vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano Mas esse eu amo Quem sabe amanhã vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro e não nego Preciso desse amor Pra caminhar Sem direção Sem direção Meu coração Meu coração Meu coração anda perdido Seja onde for Por esse amor Vivo esquecido Vivo esquecido É dia sem sol Noite sem luar Perido Não posso mais Não posso mais Machucar demais Ver se desacerto Pra solidão Já disse não Mas não tem jeito E vivendo assim Sou alvo do fim É tiro no peito Por esse amor Eu me engano De fazer Se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro e não nego Eu juro e não nego Preciso desse amor Pra caminhar Por esse amor Eu me engano De fazer Se eu amo Quem sabe amanhã Vai voltar Por esse amor Eu me entrego Eu juro e não nego Preciso desse amor Pra caminhar Eu me entrego 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 Eu me entrego